Os inaladores são dispositivos que levam medicamentos diretamente aos pulmões. Por isso, pequenas quantidades destes medicamentos são muito eficazes e provocam poucos efeitos indesejáveis. Existem quatro tipos de inaladores diferenciados pela base de aplicação. Inaladores pressurizados chamados nebulímetros, conhecidos como bombinhas. Inaladores de cápsulas de pó, inaladores de pó em multidose, com e sem gatilho e inalador de névoa. Utilizar de forma certa os dispositivos de inalação é fundamental para a eficácia do medicamento. Estudos científicos indicam que a orientação para o uso correto dos inaladores leva a um controle mais eficaz da doença, evita crises graves e reduz o desperdício de remédios. Mas a repetição constante destes procedimentos na rotina ambulatorial é cansativa e pode levar a erros no momento da demonstração ao paciente. Por isso, a divisão e disciplina de pneumologia do INCOR e da Faculdade de Medicina da USP, através do Grupo de Doenças Pulmonares Obstrutivas, desenvolveu este vídeo, que reúne os principais dispositivos inaladores do mercado. Escolha o vídeo com o dispositivo indicado pelo seu médico e siga as instruções atentamente. Lembre-se que o uso adequado do dispositivo garante o sucesso do tratamento.